Amor e Rampinho, falando de amor e cantando vaquejada Se ao menos tu fizesse a tua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo, doze louvinec pra me embriagar Me usar, sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve no sertão